Exuperante Futebol Exuperante Futebol Exuperante Futebol Exuperante Futebol Exuperante Futebol Mas se delírio é grito de olé Tens a façanha, bora no pé Mas se delírio é grito de olé No teu plantel a galhardia Em Núrico, moça, juventude, noite e dia E o seu lema é não desista Mas priosa a portuguesa santista E o seu lema é não desista Mas priosa a portuguesa santista